Música Olha ele! Peraí, olá! Peraí, olá! Peraí, olá! A sordada brasileira, olha aqui! O judicial, o soldado, meu, quem dera, né? Não tive tanta coragem de ser soldado, meu. Olha ele! Peraí, olá! Peraí, olá! Peraí, olá! Peraí, olá! Peraí, olá! Peraí, olá! A sordada brasileira, olha aqui, gente! O oficial, o soldado, meu, quem dera, né? Não tive tanta coragem de ser soldado, meu. DERA, NÉ! Não tive tanta coragem de ser soldado, meu. Não tive tanta coragem de ser soldado, meu. Obrigado.